Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco, estamos aqui com mais um vídeo da cobertura do evento de Natal do D.I.R. Estamos na nossa quinta missão, passamos por missões extremamente repetitivas, coisa chata pra caralho, mas essa missão aqui promete ser diferente, então vamos postar. Não se esqueça, curta, comente e se inscreva no canal. Bora lá pro vídeo. Bom pessoal, estamos aqui na quinta missão, vamos ver se ela é diferente. Oh, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é diferente, ainda bem. Passei por um pequeno prédio com uma placa que dizia TL Toys Factory. Ai ai, é um trocadilho com o nome da empresa do jogo. Você finalmente chegou, meu querido amigo. Preciso de ajuda imediata, não há trabalhadores na fábrica. Eu preciso mesmo que você trabalhe alguns turnos, ou então as crianças não receberão nenhum brinquedo. Vamos ver. Você tem uma tonelada de dinheiro, realmente não há ninguém que queira fazer um salário? Não tem um tempo? Tá, vamos trabalhar. Corra para a sua estação de trabalho. Bora lá. Quanto trabalho, primeiro você tem que fazer presentes para as moças, escolha o que quer fazer para elas. Eu quero fazer bonecas, eu quero assar bolos, eu quero assar bolos. Deixar as moças gordinhas. Aqui estão os materiais. Quando eu voltar, os resultados do seu trabalho devem estar embelezando a mesa. Se você estiver pronto, não se demore. Comece. Bora lá. Então, o que temos aqui? Magnífico, parece que você foi um artesão a vida toda. Por acaso você anda escondendo orelhas pontudas por debaixo do cabelo? Será? Certo. Bem, precisamos fazer brinquedos para os escoteiros também. Encontrei peças para fazer soldados de brinquedos, mas os materiais são um pouco radioativos. Você vai limpá-los ou tem medo dessa doencinha de nada? E é isso, mano. Bora lá, eu vou limpá-los. E... Bora aqui. Aqui estão todos os materiais. Se estiver cansado, faça uma pausa mais bem curtinha, hein? E comece a trabalhar imediatamente. Nossa, o cara está explorando. O cara está explorando mesmo, velho. Parecendo parente. Está parecendo parente mesmo. Bora ver aqui, tomar um remédio. Aqui tem uma poçãozinha. Beleza, enchemos já a nossa energia na base de remédios. Agora a gente vai voltar ao trabalho. Vamos lá, inicie. Oh, 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 que legal. As crianças com certeza ficarão satisfeitas. Obrigado por fazer uma boa... Minha saúde! Eu vou morrer! Eu vou morrer, cara. Meu Deus! Meu Deus, eu quase morro. Olha só! Meu Deus, cara. Eu quase morri, doido. Eu fiquei com um de vida. Eu estava com três. Ai, que coisa ruim. Que sensação ruim, cara. Eu vou usar isso aqui. Meu Deus, eu quase morro. Não, não quero mais jogar esse jogo não, cara. Além de repetir as missão, o jogo quase me mata sem nem avisar. Que doideira. Cara, sem palavras. Fomos explorados pelo Papai Noel mercenário. Descobrimos o porquê. A mulher ingrata do presente. Estava com raiva dele, cara. Porque ele já explorou ela. E outra coisa, quase que a gente morre. Que doideira. Sem nenhum aviso assim, bicho. Um de vida, cara. Um de vida. Que doideira. Quase que fumo de vala. Ai. Meu Deus, eu estou... Tenho isso aqui até agora. Enfim. Curta, comenta. Compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu que está precisando de informações no DR. Ou que joga DR. Sei lá, velho. Qualquer coisa. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto e fui. Tchau. Tchau.